Música Homens e mulheres comuns Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser? Como são capazes de escrever Uma história de bênçãos e vitórias Nas maiores lutas Dentro da formada Pente Ok, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Por mais um programa A Paz no Seu Lar Obrigado, obrigado pela sua companhia Por a permissão de nós entrarmos na sua casa E desejar a você um bom final de semana Uma semana em paz A bênção do Senhor é que enriquece Não acrescenta dores, viu? Confie na palavra de Deus E os que confiam, como diz o salmista Os que confiam no Senhor é como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Este é o seu programa A Paz no Seu Lar 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 terra, que ao cultar essas coisas aos sábios, instruir e revelar seus pequenininhos Senhor Pai, porque é assim que aprovem todas as coisas que foram entregues por meu Pai, ninguém conhece um filho senão Pai ninguém conhece um Pai senão filho a quem aquele filho quiser revelar virem a mim todos que estáis cansados oprimidos, eu vos aliviarei tomai sobrevós o que eu julgo aprendem de mim, que eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a nossa alma, porque meu julgo é suave, meu vardo é leve amém? feche os seus olhos, querido Pai aqui é a tua palavra que nós possamos, meu Pai hoje, refletir nesta palavra, nesta palavra ficar em nossos corações aprender que pissem, aprender da humildade, do amor, do perdão da paz, da união da comunhão, de um comigo assim amém amém podem sentar, irmãos uma salva de palmas para Jesus amém amém em São Luísa 619 ele diz assim né que a palavra de Deus é a luz para o nosso poder o caminho para o crente ele é aprender da palavra de Deus quem aprende quem vive a palavra quem guarda o seu coração como diz o Salmo também ele nunca se desvende ele nunca se afasta do Evangelho porque porque toda a vida tem um pecado que o problema surge mas ele tem a palavra de Deus guardada no seu coração e aí ele responde dentro da palavra como Jesus respondeu quando Satanás veio falar com ele lá no deserto Jesus respondeu para ele dentro da palavra apartai-nos de Cristo não é para trás de mim até quando ele foi tentado e Pedro também falou alguma coisa aí ele já respondia dentro da palavra por quê? é como o ensinamento que ele nos deu que você viva a palavra de Deus como diz no Salmo 1 como diz Moisés a Josué Josué medita nessa palavra dia e noite se você te propõe no coração em 2021 meditar na palavra de Deus dia e noite você terá vida melhor igual o Salmo 1 terá uma vida próspera terá uma vida abençoada e você nunca vai se afastar porque quando um crente quando um cristão quando um homem de Deus passa por qualquer conta perseguição nós vamos lembrar quando ele tem a palavra de Deus nós vamos lembrar de Estevam quando estava sendo apedrejado e felizmente hoje este cristão ou uma igreja que não tem aprofundamento na palavra quero dizer para os irmãos que na hora da luta ele desiste e pede abençoa porque a palavra de Deus diz também quem perseverar até o fim será salvo e aí irmãos mas quando Estevam estava sendo apedrejado ele dizia o que vejo os céus se abriam não é para mim entrando na glória sabe quem era que estava ajudando perseguir e apedrejar este era o próprio Cristo do Paulo mas ali o Espírito Santo estava trabalhando na vida do Paulo então quando o crente passa a luta mas que ele tem uma vida de oração de conhecimento do bíblico irmão aí ele começa a ver a revelação ele responde a palavra de Deus e é por isso que Jesus chegou e disse assim graças de novo Pai porque escondesse as coisas aos sábios entendido e revelasse aos pequenininhos quem são os pequenininhos são aqueles que creem nesta palavra são aqueles que vivem nesta palavra são aqueles que não estão preocupados se vão morrer se vai para um hospital não ele não está preocupado com isso não são aqueles que estão preocupados em pregar o Evangelho em aula para Jesus e se passar para a glória vai morar na glória e vem o céu e se apoiar é isso é isso que quando eu tenho conhecimento da Bíblia ele fica tranquilo ele não fica preocupado ele confia ele descança e é isso que Jesus chegou a continuar a dizer olha Pai assim aprovo porque assim eu te aprovo porque todas as coisas foram entregues para mim e a palavra dele é revelada a quem ele quer e vocês que estão aqui devem sentirem privilegiados porque foram revelados a glória a Deus aleluia glória a Deus crente irmão ele tem o que só de andar na glória a Deus na glória a Deus todos os tempos ser diferente porque olha irmão a salvação é a geração de Deus da tua vida aleluia tem muitas pessoas que tem vontade de ser um crente fervoroso de continuar privando a evangelha mas não consegue por quê? porque Deus não revelou é uma revelação de Deus é um privilégio do Senhor você é privilegiado de estar no culto desse hoje vocês poderiam estar dobando o joelho pegando uma imagem da ação porque isso ocorre pelo amor de Deus que eu estou aqui pensando até que salva você poderia estar quantas vezes não tivemos às vezes na mesa de um mar ou uma hora dessa na realidade alcoolizado para esquecer os problemas mas Deus te traz a igreja para que você renova esse conférito por isso que ele disse se vocês que ficam cansados vinde a mim vinde a mim a todos que estais cansados e oprimido que eu vos alinearei tomai sobre vós o meu julgo aprendei e mandem em mim que eu sou manso e humilde em meu coração aprendem a Deus Jesus porque é manso Jesus ensinou a nós sermos manso humilde de oração aleluia moderado crente ele não hoje nós estamos vivendo uma época em que como nunca precisamos diferenciar quem é ou quem não é porque o verdadeiro crente no lugar dele odiar ele ama se o inimigo tem fome me dá de comer tem sinto me dá de beber ver o ensinamento de Jesus aprendem dele qual foi o ensinamento de Jesus hoje nós estamos vivendo no mundo em que as pessoas vivem uma vida indiferente uma diferenciação muito grande a violência cada vez aumentando principalmente contra a mulher o que ela tem a ver com isso o que ela tem a ver com o problema do outro com a revolta do desespero com a falta de conhecimento do outro nós sabemos que é um hábito diabólico nós sabemos que é hábito satânico é falta da série novo é falta de ser um crente convertido que parte para uma violência principalmente contra o menos favorecido que sabe que vai com vantagem porque não tem Jesus na vida não tem o amor de Deus no coração não tem a compreensão e às vezes até alguns que já frequentam a igreja esse satanás não escolhe por não ele quer destruir ele quer matar e hoje nós vemos a indiferença dentro de casa na violência com a família porque por que irmão porque você não está horrível com o coração convertido quebrantado ou com a palavra de Deus guardada no teu coração para quando ouvir alguma coisa de alguém você não responder dentro da palavra quando alguém me persegue esquece que a Bíblia diz bem-aventurado são os vozes que me juliaram e perseguindo com a minha causa pegando a vossa o garandão pastor mas não é fácil às vezes dentro de casa a mulher me perturba pastor hoje hoje eu cheguei com coincidência eu cheguei no lugar e o irmão dizia pastor eu não aguento mais não pastor eu não aguento mais não mas meu mulher me perturba demais pastor depois quando a minha quer dizer uma coisa que eu não agrado eu começo a cantar assim hoje é dia do seu adversário eu começo a cantar e não o prazer de aniversário pra ele aí acaba com a história acaba com a contenda com a confusão fora que eu sou preparado pra dizer você tem razão você está certo o negócio é que o homem tem uma história do marrão dentro dele que ele acha que nunca ninguém tem razão que ele não errar e aí começa a violência eu estou falando isso aqui por causa da indiferença que nós estamos vivendo a cada dia que passa a indiferença por falta de conhecimento da palavra por falta de viver a palavra por falta de responder a palavra de oração mesmo dedicada com a família é muito simples vamos aqui e diga-se dezembro tudo não se volta assim a gente vê de um mês de dezembro as pessoas mesmo dizem assim é um mês mais pacífico não é menos violência as pessoas se demonstram mais amor dá presente e não sei mais o que geralmente não é? por que? porque ele não lembra do nascimento de Jesus porque ele não lembra desse amor de Jesus por isso é que nós aqui estamos não damos 30 anos das vezes o Natal ou o dia do nascimento porque o nascimento de Jesus porque pra nós todos os dias é dia do nascimento de Jesus todo mês 3 meses melhor que outro dar presente pra dar presente é contar todo dia quer ver como sua esposa gosta tá com problema não é presente o cara todo dia passou uma semana todo dia eu não falei e ainda deu um beijo na hora quando eu tinha na casa pra te ver o presente lembrei de você então todo dia eu ia te dar presente todo dia eu ia te amar todo dia eu ia te perdoar pastor pastor mas isso isso é pra quem tem medo de fé é não isso é pra quem tem conhecimento da palavra aleluia e pra quem vive a palavra de Deus e viver a palavra de Deus é amar o próximo é servir é quem se dispõe a dizer eu nasci pra servir eu gosto de servir é melhor dar do que receber aí sim aí você vai ter paz em casa com a família com a vida se você quiser entregar sua vida Jesus estamos aqui pra orar por você será o nosso presente desta noite e haverá uma grande festa no céu a paz do Senhor e a paz do Senhor pastores presidente Claudinho todos os irmãos em Cristo Deus abençoe a paz do Senhor Jesus toda a igreja Deus abençoe em nome de vocês glória a Deus eu tenho nosso irmão Francisco que não haja fruto da pique e o produto da Univeira brinda todavia me alegrarei 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 divina delícia sua casa fora de casa são mais de 100 opções todos os dias cortes especiais na grelha delicioso sushi na pista de frios legumes e verduras vinhos nacionais e importados suco natural de uva e outras delícias aos sábados a tradicional feijoada gourmet fervida em panela de ferro venha degustar o caldinho de feijão ambiente agradável e familiar rua Euclides Onofre de Souza próximo ao Via Sul número 45 fone 98791 3993 divina delícia sua casa fora de casa aleluia Jesus adore igreja aleluia quem fez o firmamento tem o controle do tempo dou a direção ao vento e diga o mar daqui você não vai passar nas mãos e diga o mar sou eu quem no céu derrama chuva mandou de luva e a terra negra você e minhas deixou morrer aleluia Deus sou eu quem abre porta deixa a porta abre cova deixa a cova corre na prova tira a prova e faça ressuscitar eu canto eu canto e moro em sombra sou eu quem quebra lança e corte os braços para o meu povo lindar aleluia Deus eu beijo na fornalha e o fogo não me queima caminho sobre as águas não vou vender a seca a calma tem mensagem e o foco e o furacão com muitos e os meninos que escuraram esse meu chão ou apenas o som abriu o mar eu peguei o nosso seu coração sou Deus e tudo o resto quando ele começa o meu agir não há de crer como este é meu Deus eu mando e desmano eu passo e disfarço e quando eu vencer na pele eu morro e corto o laço e meus carros no fogo sou Deus de ligamento acalmo o coração do interno mas estou te dizendo estou passando estou operando estou agindo e foco e trabalhando abrindo formas deixando formas estou descendo hoje com tua vitória conta que eu faço olha que eu trabalho faz a minha obra e esse mal desfaço podes contar comigo e ver o que eu te digo sou Deus de livramento eu sou fiel sou teu amigo aleluia aleluia na tua vida na tua família na tua saúde no teu futuro no teu futuro o teu sustento teu livramento na causa impossível eu sou o que sou está no teu mundo está no teu mundo também tiro do trono exalto luminado eu vou a quem eu chamo se for preciso eu entro nessa vem e provo que você tem o dom você tem o dom você tem o dom sabe o que é o nome dele não me entro não me entro estou te dizendo estou passando estou operando estou agindo e forte trabalhando abrindo portas fechando portas estou descendo hoje com tua vitória conta que eu faço ora que eu trabalho faz a minha obra e esse mal desfaço podes contar comigo e creio que eu te digo sou Deus de livramento sou o que é Jesus é teu amigo na tua vida na tua família na tua saúde no teu futuro o teu sustento teu livramento na causa impossível eu sou o que sou está no seu rei também tiro do trono exalto luminado dou honra quem eu chamo se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você quem pode se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você quem pode se for preciso e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.